Deve sair na semana que vem a sentença da ação que o ator Alexandre Frota moveu contra a ex-ministra Eleonora Menicucci de políticas para as mulheres. Ontem aconteceu em São Paulo a segunda e última audiência. Alexandre Frota entrou na justiça contra a ex-ministra após ela se manifestar sobre uma declaração do ator em um programa de televisão em que ele confessa ter abusado sexualmente de uma mãe de santo enquanto ela estava desacordada. A reportagem é de Jomiag. Em março do ano passado, o ator Alexandre Frota, conhecido principalmente por atuar em filmes pornográficos, declarou num programa de televisão que havia estuprado uma mãe de santo que ficou desacordada. Indignada, a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, criticou Frota por fazer apologia ao estupro. O ator se sentiu ofendido e moveu a ação exigindo desculpas e R$ 35 mil de indenização. Nesta terça-feira, aconteceu a segunda e última audiência. Alexandre Frota chegou fazendo provocações às manifestantes que já o esperavam na entrada do Fórum do Juizado Especial Cível, no centro de São Paulo. Pessoas como ele, que fazem e fizeram esse tipo de declaração, apoiando ou ironizando essa apologia de estupro, isso causa um mal tremendo para a nossa sociedade, pois ele, querendo ou não, ele é um formador de opinião, acaba reafirmando práticas machistas. Homens que não têm nenhum respeito pelas mulheres, pela condição da mulher, isso é uma questão histórica, né? É uma luta histórica da igualdade, do direito e da liberdade, do respeito à mulher. A ex-ministra não pôde dar entrevista para não atrapalhar o processo, mas recebeu solidariedade de mulheres que se organizaram pela internet. É uma situação quase surrealista, né? Eu também não consigo compreender como é que há uma inversão tão grande, ela passa a ser, na verdade, a ré, né? Eu acho que representa bem os tempos que nós estamos vivendo de um retrocesso, de posições cada vez mais fundamentalistas, né? De posições contra todas as conquistas que as mulheres conseguiram durante essas últimas décadas. Policiais militares não permitiram que as mulheres ficassem em frente ao fórum. E elas reclamaram que foram proibidas de fazer barulho. Como a Alexandra Frota está processando a ministra, porque ela se manifestou publicamente em uma entrevista, com toda razão, né? Também vale para dizer que ele quer calar as mulheres, ele quer calar as vozes de protesto contra a cultura do estupro. O jornalista esportivo Juca Kifuri foi uma das testemunhas de defesa de Eleonora Menecucci. Ele ficou chocado com o vídeo de Alexandra Frota. Eu fui ser testemunha, eu me ofereci para ser testemunha da ministra Eleonora. Me ofereci para ser testemunha porque fiquei indignado ao ver o vídeo ao lado de minha filha, que ficou mais indignada ainda, por razões óbvias. E mais indignado ainda fiquei quando soube que ela estava sendo processada pelo autor da entrevista, por ela ter dito que aquilo era uma apologia ao estupro. E se aquilo não é uma apologia ao estupro, não sei mais o que pode ser uma apologia ao estupro. Na saída, Alexandre Frota disse que o que contou na TV era uma piada, mas não se arrependeu do que fez. Você não arrepende do que você falou? Não, não me arrependo não. Você acha que não causou um certo mal-estar? Mas aí cada um vê a sua verdade, entendeu? Assim como teve algumas pessoas que não gostaram, teve milhares de pessoas que não reclamaram em relação a isso. Entenderam da forma que tinham que entender.